Olha só gente, bandidos armados assaltaram uma casa em Braúna ontem à noite. Olha só esse detalhe, avó e neto foram feitos reféns. Cadê a Jéssica Tábua? Você está aqui no telão comigo já para trazer os detalhes ao vivo para a gente. Tudo bem, Jéssica? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. É, foi isso mesmo. Viu? Três criminosos, sendo um deles uma mulher, invadiram a casa da família armados com revólveres. No momento da ação, Casa Grande estava dentro do imóvel uma mulher de 55 anos e também o neto dela de 13 anos. Eles foram amarrados dentro do quarto e também amordaçados com meias. Mas olha só, a ousadia, a violência dos bandidos não ficou por isso mesmo, só não. Eles também deram diversas coronhadas nas vítimas porque queriam dinheiro. No final das contas, eles acabaram levando cerca de 13 mil reais em dinheiro, cheques, celulares e também um relógio de pulso. Logo em seguida, os criminosos fugiram do local e até agora não foram localizados pela polícia. Mesmo depois de passar por toda essa situação, as vítimas conseguiram se soltar e ligaram imediatamente para o 190. Apesar de passar por essa cena, por esse episódio muito triste, elas não tiveram ferimentos. E agora a polícia civil vai abrir um inquérito para investigar esse caso. Voltamos com você aí no estúdio. Não teve violência física, não ficou com marcas, né, Jéssica? Mas teve aquela violência psicológica, aquelas marcas que ficam realmente aí na cabeça, difíceis de esquecer. Obrigado pelas informações, bom dia para você. Obrigado por assistir.